Vamos ao vivo novamente com o Isael Espíndola, porque o Isael está no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. A gente tem informações a respeito daquele incêndio na região da Ilha Cumprida. Pra quem não sabe, gente, Ilha Cumprida fica aqui na divisa de Três Lagoas e Castilho, no estado de São Paulo. Aquela região ali estava com um foco de incêndio e o quinto grupamento aqui de Três Lagoas, Isael, está ajudando a combater esse incêndio. Bom dia pra você. Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, Ana, inclusive no domingo, após a chuva que caiu aqui em Três Lagoas, muitos moradores aqui de Três Lagoas notaram vermelhidão nos céus aqui de Três Lagoas. E esse vermelhidão era, assim, reflexo desse incêndio que está acontecendo na Ilha Cumprida. Outro detalhe, Ana, que a Ilha Cumprida pertence ao Mato Grosso do Sul. Tem muita gente que acha que já pertence ao estado de São Paulo, mas ela pertence ao estado de Mato Grosso do Sul. E por isso, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas está, inclusive, neste exato momento, combatendo aí esse incêndio. Bom, sobre esse incêndio, eu converso agora com o capitão Adeus, do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Primeiramente, capitão, muito obrigado por nos atender. Qual que é a situação, neste momento, deste incêndio lá na Ilha Cumprida? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, amigos de Três Lagoas. Nós estamos com esse incêndio desde domingo lá e ontem pela manhã. O Corpo de Bombeiros, juntamente com a SESP, pela manhã, foram e fizeram um reconhecimento da área que estava queimando. E, em seguida, começamos o combate. A situação lá ainda está com foco na parte sul da ilha. E, então, eu acredito que ainda pela manhã, talvez até no final da tarde aí, a gente pode estar controlando essa situação ali na Ilha Cumprida. O senhor falou que o pessoal da SESP também está na região. Como que está sendo feito aí esse combate? É por terra e também por aeronave? Sim. Nos lugares que temos acesso, o Corpo de Bombeiros vai para o terra, juntamente com o pessoal da SESP. E a SESP também está usando a aeronave para jogar água no combate indireto. Agora, capitão, sobre esses incêndios, a gente sabe também que o maior efetivo do Corpo de Bombeiros Militares do Mato Grosso do Sul estão atuando no Pantanal. Militares aqui de Três Lagoas também estão nesse incêndio? Sim. Nós estamos lá no Pantanal com oito militares hoje, daqui de Três Lagoas. E todos os quartéis do nosso estado mandou militares para a região do Pantanal, na Operação Efesto. Lá nós estamos com uma média de 216 homens combatendo incêndio naquela região. Sobre um comparativo de 2021 com 2020, aumentou os números de incêndios, principalmente aqui na nossa região, na região leste do estado? E o poder de resposta, como é que está sendo feita pelo Corpo de Bombeiros? Em relação a 2020 e 2021, a região do Pantanal, nós temos hoje com maior número de foco. Não só na região, mas também tivemos tempo aí em Corumbá também. Corumbá está tendo, e Bonito e Porto Murtinho. Na nossa região, aqui na Costa Leste, nós temos, em relação ao ano passado, poucos focos. Mas o bombeiro, tanto no Pantanal, na Operação Efesto, e aqui na nossa região, nós estamos trabalhando com o tempo-resposta de imediato. Agora, capitão, voltando aí à questão da Ilha Comprida, quantos militares do quinto grupamento estão neste momento aí combatendo este incêndio? Hoje, nós temos três militares fazendo este combate, inclusive um oficial de operação, juntamente com o pessoal da CESP, que está lá no local. Haja vista que é uma região de difícil acesso, porque tem uma vegetação muito densa, então o nosso combate é mais indireto. Agora, estes militares que saem para essas operações, tanto no Pantanal, quanto da Ilha Comprida, chega a desfalcar aqui a região central ou não? Tem aí uma preparação aí para atender todas as ocorrências? Não, nós fizemos já um planejamento, o comando já fez um planejamento nessa área. Então, o pessoal que sai para atender o incêndio florestal, os militares que ficam, a gente atua nas ocorrências internas da região. Capitão, para a gente encerrar, essa questão da escassez de chuvas tem agravado ainda mais esses focos de incêndio? Com certeza. A gente espera aí, né, que no decorrer, venha uma chuva boa aí para ajudar a gente aí a extinguir esses incêndios. Certo, capitão. Muito obrigado pelas informações. Então, tá aí, Ana. Neste momento, tem militares do Corpo de Bombeiros na Ilha Comprida, contando com o apoio, inclusive, da CESP para controlar este incêndio na Ilha Comprida. Volto com você.